Música Nos últimos anos o Brasil tem testemunhado um aumento alarmante no vício em jogos virtuais de apostas. Um fenômeno que ganhou força com a popularização de plataformas online. De junho do ano passado a junho desse ano, cerca de 24,3 bilhões de reais foram perdidos em jogos de apostas virtuais. Esses dados são relacionados à pesquisa de uma instituição bancária brasileira. Mas engana quem pensa que o maior problema dessa situação é a perda de dinheiro. O maior problema é a dependência que esses jogos causam. Chega a ser comparado à dependência de substâncias químicas. Não pode continuar do jeito que está. Não pode continuar. Acabar com a minha vida, onde pessoas estão ganhando rio de dinheiro e outras estão se matando. Música Vício é vício, né? Não temos muita diferenciação. A diferença maior é a compulsão por jogar, a facilidade que se há de jogar hoje. Então os dois vícios, né? Só temos a diferença que muda o objeto. E a recompensa. Esses jogos que estão hoje em dia sendo muito falados, os jogos do tigrinho, outros jogos aí de roleta, e alguns jogos que têm a recompensa do dinheiro, jogos de azar, eles têm essa facilidade de obter algum ganho com isso. A especialista explica quais são os sinais que precisam estar em alerta sobre essa dependência. Quando ela começa a se importar muito, muito com o jogo. O jogo passa a ser o grande desejo dela. Ela só pensa no jogo, ela vive para o jogo, ela já deixa de ter relacionamentos sociais, ela já não sai, ela já não trabalha direito, né? Isso passa a ser o motivo do dia da pessoa. O sistema de recompensas em jogos, especialmente em apostas e jogos virtuais, desempenha um papel importante no desenvolvimento da dependência. Muito! Oh, gente! Seis mil! Seis mil! Seis mil! Seis mil! Nós vivemos como seres humanos no princípio do prazer, né? Tudo que nos dá prazer é o que nós queremos fazer. Então, nós temos isso e temos uma lei que diz que não podemos viver no princípio de prazer. Então, a dependência, ela se dá quando a pessoa começa a viver nesse contexto. O jogo é muito prazeroso. Quanto mais se joga, mais se quer jogar. Quanto mais se ganha, mais se quer ganhar. E aí tem as perdas, que são as frustrações aí no meio. Então, cada perda, ela supõe que precisa de um investimento maior em jogar novamente para superar aquela perda. E por isso vai virando uma bola de neve. É cíclico, não termina. Então, sempre há mais, há mais desejo de ganhar, de ganhar, de ganhar. A gente cria uma expectativa assim que vai ganhar. A gente fala, não, eu ganhei agora, eu vou ganhar mais. Vou aumentar o valor da aposta e vou ganhar o dobro, né? E não é assim. Às vezes vai e você acaba tudinho de uma vez. E eu acho que nem começar. Tratar a confusão por jogos, especialmente em casos de dependência, requer uma abordagem multidisciplinar. Primeiro, a pessoa tem que ter consciência disso, né? A primeira consciência vem quando ela começa a não ter mais o dinheiro, o endividamento, começa muitas vezes a pegar dinheiro com a giota, começa a não ter mais os recursos necessários para o jogo. Quando ela começa a ter um isolamento social, aonde ela não sai mais, aonde ela não trabalha, é também quando começa a ter, ver, sentir somente prazer pelo jogo. Então, começa a ter essa consciência. Depois, é claro, né? As famílias vão apontando para que está tendo essa dificuldade. Então, o tratamento é multidisciplinar. Precisa, muitas vezes, de medicação para tratar a ansiedade, precisa de psicoterapia e, muitas vezes, essa consciência, né? A limitação, a privação do jogo mesmo, para que não haja mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho